O nosso bate-papo de hoje é sobre o princípio da insignificância. Esse é um tema muito importante, tanto para aqueles que atuam na prática criminal, quanto para aqueles que vão se submeter à segunda fase em direito penal. E por que essa importância? Porque ele constitui uma das mais importantes teses de mérito na advocacia criminal, ou seja, teses de defesa. O princípio da insignificância, quando sustentado como tese de mérito, ele conduz a um pedido de absolvição. Eu sempre digo isso, tanto para os alunos do curso de teses de mérito na advocacia criminal, quanto para os meus alunos de segunda fase da OAB, que sempre que numa peça processual você alega algo, seja em sede de preliminar, seja dentro da análise meritória, sempre aquela sua tese vai refletir em um pedido. Por isso que quando você está fazendo a organização das teses que você vai alegar, o ideal, o melhor dos mundos, é que ao estabelecer as suas teses, você já faça, ao mesmo tempo, ao estabelecer aquela tese, qual é o pedido que vai ser feito. Ou seja, se você alegou o princípio da insignificância, o princípio da insignificância vai gerar qual o pedido na sua resposta à acusação, na sua peça de memoriais, porque o princípio da insignificância pode, inclusive, ser alegado em sede de resposta à acusação. Isso porque a consequência dele é de atipicidade. Por mais que a chamada atipicidade formal esteja presente, então se a gente está diante de uma situação em que tenha sido subtraído da vítima, sem violência, sem grave ameaça, um ínfimo valor que não causou, naquela hipótese concreta, a análise tem que ser sempre casuística, não causou uma ofensa muito relevante àquele bem jurídico, ou seja, a lesão para a vítima foi inexpressiva, e todos os outros requisitos para aplicação do princípio da insignificância estão presentes, quando você alega a presença dele, a atipicidade formal, ela existe. Ou seja, houve uma conduta, essa conduta deu causa a um resultado que está previsto na lei. No nosso exemplo, o artigo 155 do Código Penal. Mas não há a chamada atipicidade material, ou seja, ofensa relevante ao bem jurídico tutelado. Então, nessa sua tese de mérito, você pode sustentar que aquele fato praticado é atípico, ele é materialmente atípico. E se você sustenta isso como tese de mérito, qual será o seu pedido? Absolvição. Se você está em sede de resposta à acusação, então o seu pedido será de absolvição sumária, na forma do artigo 397 do CPP. Já se você está legando o princípio da insignificância sem sede de memoriais, ou eventualmente até mesmo em um recurso de apelação, o seu pedido de absolvição, ele já vai se fundamentar no artigo 386 do CPP. Esses são detalhes de cunho prático que são muito importantes. Inclusive na alegação do princípio da insignificância, não somente dele, mas também de outras teses de mérito. Por isso que é tão importante, eu tenho falado isso ao longo de vários vídeos aqui no canal, que sempre que você vai fazer o estudo do direito penal, se você vai atuar na prática da advocacia criminal, se você vai fazer prova de segunda fase da OAB, se você vai se submeter a um concurso público em que tenha prova prática, é importante que você faça o estudo do direito penal aliando a teoria à prática. Não se trata somente de você saber quais são os requisitos do princípio da insignificância, qual é a consequência dele, qual é a natureza da sua aplicação, que na verdade é uma causa supra-legal de exclusão de tipicidade, supra-legal porque não está previsto na lei. É muito importante que você saiba onde alegar, como alegar, e qual é o pedido que vem como consequência daquela sua tese. Por isso que esse é um estudo prático. E é esse o estudo que você, que tem um desses objetivos, precisa fazer. Vou te dar um exemplo. Durante o nosso curso de teses de mérito na advocacia criminal, vou deixar o link para você aqui abaixo, e no nosso curso da OAB também, quando eu vou falando de cada tese de mérito, inclusive do princípio da insignificância, que é uma das nossas aulas, nós temos um módulo de princípios, eu vou dizendo onde você pode alegar, em quais peças você pode alegar, como você vai fazer isso, como é que você vai trazer essa alegação, como será a sua fundamentação, e, logicamente, qual será o pedido que vai derivar disso. Também temos outros aspectos importantes ligados ao princípio da insignificância. Ou seja, em que situações ele não é aplicado. Temos, inclusive, alguns entendimentos sumulados que vedam a aplicação do princípio da insignificância. É importante você ficar atento a isso. Eu vou deixar, se você está me assistindo, no YouTube, no Instagram, ou seja, nas redes sociais, eu vou deixar um link para um artigo que eu escrevi no blog do seu futuro, que tem todas essas alegações importantes. Ou seja, quando que a gente trabalha o princípio da insignificância, quais são os casos de inaplicabilidade, inclusive as hipóteses sumuladas, como, por exemplo, a hipótese da súmula 599 do STJ, não vamos aplicar o princípio da insignificância em caso de crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública. E aí pode ser que você pense o seguinte, Cris, mas acontece que o enunciado 599, ele nada fala sobre o crime contra a administração pública ser praticado pelo funcionário público. É verdade. Mas na prática a gente vê que é assim. Tanto que os nossos tribunais admitem o princípio da insignificância no crime de descaminho. Até o valor de 20 mil reais. Hoje em dia, esse entendimento é adotado tanto pelo STF quanto pelo STJ. Esse entendimento foi unificado. Então a gente tem um valor bem alto para a aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho. E ele é um crime contra a administração pública. Só que ele é um crime praticado por particular contra a administração pública. É diferente de uma situação de peculato, de uma situação de corrupção passiva. Então dê uma lida com calma no artigo que está no blog, onde eu também coloquei quais são os quatro requisitos para aplicação do princípio da insignificância. Que os nossos tribunais superiores, tanto o STJ quanto o STF, vêm exigindo nas hipóteses práticas. Conduta deve ser minimamente ofensiva. Devemos ter um reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. A ausência de risco social e inexpressividade da lesão jurídica causada. Por isso que a análise precisa ser casuística. E por isso que em algumas situações nós não temos a possibilidade de aplicar o princípio da insignificância. Por exemplo, no caso de crime de roubo. Mesmo que seja o roubo de uma quantia ínfima, não se trata apenas de valor. Na situação do roubo, existe um emprego de violência ou de grave ameaça. Então perceba que nesses casos nós não temos todos os requisitos do princípio da insignificância. Falta eventualmente a conduta ser minimamente ofensiva ou a ausência de reprovabilidade daquele comportamento. Não existe ali um reduzido grau de reprovabilidade. Muito pelo contrário, existe um alto grau de reprovabilidade. Então esses são os aspectos mais importantes que envolvem o princípio da insignificância. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube e acesse o link do artigo no blog do seu futuro que tem várias informações importantes escritas lá. Mais uma vez, foi um prazer ter estado aqui com você. Beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.